Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecie o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Por Trás do Gelo e Fogo. No vídeo de hoje, o quarto dessa série especial, falarei um pouco a respeito de duas inspirações reais para a cidade franca de Valyria e para o grande império que ela governou no auge de seu poder em Essos, se estendendo desde as terras do antigo Império Giscari a leste até a costa do Mar Estreito no oeste e das colinas de Veludo a norte até a quente península das terras do sempre-verão a sul. As inspirações das quais falarei aqui se dividem entre duas que estão para além de qualquer questionamento, por já terem sido citadas diversas vezes como grandes inspirações por trás do Império Valiriano e outra que se baseia exclusivamente em minha opinião pessoal. As inspirações em controvérsia são, naturalmente, Roma no auge de seu Império, nos idos do século II da Era Comum, quando era o maior e mais poderoso Império em todo o mundo ocidental e, para eles, em todo o mundo conhecido, e a cidade-estado de Atenas, na Grécia Antiga, por conta de um aspecto bastante específico em sua estruturação. E a inspiração que enxergo pessoalmente é, curiosamente, o mito de Atlântida, exclusivamente para a história por trás da derrocada valiriana, mas elaborarei mais a respeito disso mais tarde. Comecemos então pela inspiração greco-romana. Dentro do universo de George Martin, o Império Valiriano se encontrava em seu auge após derrotar a civilização reinar e tomar para si quase toda a porção ocidental do continente de Essos. A essa altura, as terras controladas pela Cidade Franca se estendiam por grande parte do território a oeste das Montanhas dos Ossos, recuando apenas em locais de mais difícil acesso, como o Deserto Vermelho ou o Mar do Outraqui, que então ainda não possuía tal nome. Do mesmo modo, o Império Romano nos idos do ano 117 controlava grande parte daquilo que era tido como um mundo de então, indo desde a Península Ibérica a oeste até o crescente fértil a leste, e da Ilha da Bretanha a norte até o norte da África, no limite sul. Valiria era, sem sombra de dúvidas, o maior poder em todo o mundo, tal como Roma, mas ao contrário do Império no mundo real, a Cidade Franca nunca contou com um imperador, e é aí que a inspiração ateniense entra na história. Valiria era descrita como um domínio, governada por uma assembleia de homens livres e de posses, pertencentes às famílias mais iminentes da cidade, que decidiam todas as questões importantes para seu império através de um sistema de votações, e tinham suas vozes ouvidas em plenário, para que cada um deles fizesse suas posições pessoais serem ouvidas e compreendidas por todos. Tal sistema, obviamente, tem sua inspiração real no sistema político originado na cidade de Atenas, hoje capital do moderno Estado grego, e no passado uma das mais ricas e poderosas polis da Antiguidade Clássica. O sistema ao qual me refiro é a democracia, palavra de origem grega que significa, literalmente, poder do povo. Tal como invalia, no entanto, o sistema democrático ateniense não era baseado na universalidade como o concebemos nos dias de hoje, mas apenas homens atenienses nascidos livres, com mais de 21 anos, e que houvessem prestado ao menos dois anos de serviço militar à cidade, eram admitidos no processo político, o que naturalmente excluía mulheres, estrangeiros e escravos. Os homens atenienses decidiam os rumos da cidade reunindo-se em Assembleia, a chamada Eclésia, em uma colina adjacente à do famoso Partenon e a sudoeste da Ágora, o mercado da cidade, de nome Mix. Ali, a todos os presentes, normalmente algo em torno de 500 pessoas era permitido falar e ouvir, para debater as questões centrais da cidade, tanto internas quanto externas, e a todos era permitido também o voto, para resolver as questões através da vontade majoritária. A votação era feita através de um sistema de urnas, na qual eram depositadas pedras de cores diferentes, representando dois lados de uma mesma questão, e a urna que se mostrasse mais cheia após uma contagem manual, representaria o lado vencedor, o que demonstra outra possível inspiração de Martin para algo completamente alheio ao episódio de hoje, o sistema de eleição do Senhor Comandante da Patrulha da Noite. Mas este é um assunto para outro dia. No que diz respeito às esmagadoras conquistas militares valerianas, vamos nos remeter mais uma vez à Roma Imperial. Obviamente, até onde se sabe, os generais romanos não contavam com dragões como trunfos militares, como suas contrapartes valerianas. Mas ainda assim, a máquina de guerra romana era irresistível em seus melhores dias, por conta de sua maior capacidade de organização, logística e transporte, sua mobilidade, sua velocidade e seu treinamento, além de uma tecnologia e padronização superiores às de seus inimigos. Tanto as legiões romanas quanto os exércitos valerianos comandados pelos senhores de dragões de outrora foram as forças mais temidas em seus respectivos tempos e universos, e nenhuma outra força militar era capaz de lhes fazer frente em seus dias de glória. As semelhanças entre essas duas civilizações no que diz respeito ao seu sucesso militar se manifesta também através da influência cultural exercida por ambas em seus respectivos mundos. E uma das formas mais evidentes de se atestar isso é através dos traços linguísticos que deixaram para trás. No mundo das crônicas, Valíria deixou o Alto Valiriano, seu idioma oficial, como legado para todas as terras conquistadas. E em especial nas cidades livres, em sua maioria ex-colônias valerianas, o Alto Valiriano se tornou o principal idioma. E com o passar do tempo, as variações baixas do idioma falada em cada uma das filhas de Valíria passaram a divergir de tal forma que, nas palavras do próprio autor, há quando dos eventos às crônicas estão em vis de se separar em nove línguas distintas. Do mesmo modo, no mundo real, o latim, idioma oficial de Roma, lançou suas bases em diversas terras que certa vez fizeram parte do Império Romano. E com o passar dos séculos, as variantes vulgárias locais também divergiram ao ponto de se tornarem idiomas próprios, dando origem a línguas bem conhecidas nos dias de hoje, como o espanhol, o francês, o italiano e o próprio português. No entanto, ao se falar na derrocada dessas duas civilizações, os caminhos de Roma e Valíria divergem mais uma vez. E é aqui que a inspiração que pessoalmente enxergo para a história da queda de Valíria passa a figurar neste vídeo. O Império Romano essencialmente colapsou sob seu próprio peso, e passou a ser lentamente dilacerado por diversas invasões de tribos germânicas até desaparecer por completo, ao menos em sua porção ocidental. Mas para compreender melhor a história desse Império de maneira resumida, você poderá assistir ao meu vídeo sobre o tema, clicando no cartão acima ou no link na descrição. Valíria, por outro lado, não assistiu a semelhante processo lento e gradual de deterioração, permanecendo imbatível em batalha até seu amargo fim. E é por isso que, para mim, Martin se inspirou pelo menos parcialmente na antiga lenda do continente perdido de Atlântida para colocar um fim à Cidade Franca. Para aqueles não familiarizados com tal história lendária, a civilização de Atlântida foi primeiro referenciada pelo filósofo clássico Platão, nos idos do século IV antes da Era Comum, e veio a se tornar uma das histórias mais marcantes na cultura popular ocidental. De forma sintética, a lenda de Atlântida trata de uma civilização extremamente avançada, dotada de poderes e tecnologias muito à frente de seu próprio tempo, e mais avançadas até mesmo do que nossa tecnologia moderna, que teria existido há dezenas ou mesmo centenas de milhares de anos, em algum local para além dos Pilares de Heracles, nome pelo qual o Esteito de Gibraltar, que separa a Península Ibérica do norte da África, era conhecido na Antiguidade. Mas a similaridade que traço com Valíria diz respeito à história da queda dessa civilização aparentemente intocável. Segundo a lenda, Atlântida foi vítima de sua própria arrogância e autoconfiança, sendo completamente dizimada em poucos momentos por um cataclisma sem precedentes, talvez de origem natural, ou talvez causado pelos próprios Atlantis, em um catastrófico acidente, que levou a cidade, ou o continente, de acordo com a versão do relato, inteiramente para o fundo do oceano. Não é difícil enxergar aí a inspiração para a condenação, um evento natural catastrófico que, de uma hora para a outra, afundou, queimou e sufocou a mais poderosa e orgulhosa civilização em todo o mundo conhecido, como se esta pagasse de uma vez só por toda sua auto-percepção inchada e soberba, desfigurando também a própria península valiriana de tal maneira que, até os dias atuais, mais de 400 anos após o evento, as terras onde outrora se ergueu Valíria continuam sendo evitadas, por se acreditar que a condenação ainda reina ali. É claro que, sendo considerada largamente como uma lenda, Atlântida nunca foi encontrada e não se pode verificar a condição em que se encontrava após sua própria condenação, mas é quase impossível não traçar um paralelo entre ambos os acontecimentos. Essa é, claro, a minha interpretação pessoal. Qual é a sua opinião sobre essa possível inspiração e sobre os demais temas tratados neste vídeo? Sinta-se à vontade nos comentários para deixar sua própria visão e falar sobre outras possíveis inspirações do autor para a grande cidade franca de outrora e eu verei a todos novamente no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri